E aí pessoal, como vocês estão? Espero que ir muito bem. Esse aqui é um teste que eu estou fazendo para ver o tempo da palestra, beleza? Então eu vou fazer a palestra para ver se está dentro do tempo pretendido e espero que vocês apreciem, vou deixar esse material disponível online caso o evento não o deixe, beleza? Está aqui pronto o meu café e eu vou iniciar a apresentação. Bom, a palestra de hoje vai ser sobre o Orthogon Blender, que é um sistema desenvolvido pela minha pessoa e por outros indivíduos. Essa apresentação foi feita especialmente para a Campus Party e justamente por isso tem um alerta aqui de conteúdo. A apresentação vai conter algumas imagens de cirurgia, são imagens digitais, não tem nenhuma imagem com sangue e que seja chocante. Mas, de qualquer forma, pode ser que algumas pessoas sejam sensíveis a essas imagens com ossos digitais e pele digital. Então eu já estou avisando para não ter problema nenhum. Quais foram os critérios utilizados para essa apresentação? Bom, foram trabalhos publicados em revistas científicas, trabalhos que foram publicados, ou casos reais e projetos que envolvam o add-on e os usuários desse add-on, direta ou indiretamente. O Orthogon Blender, vocês podem ver aqui as fotos, vou até colocar aqui, já que sou eu, né? O Orthogon Blender parece aquele jornal do Harry Potter. O Orthogon Blender é um add-on para o ensino de planejamento cirúrgico digital. Foi criado por mim, pelo Dr. Everton da Rosa e pelo Dr. Rodrigo Dornelis. Tem mais detalhes sobre essa parceria que iniciou com o Dr. Everton e, posteriormente, poucos meses depois com o Dr. Rodrigo Dornelis e culminou no desenvolvimento de ferramentas para a simulação de procedimentos cirúrgicos digitais. Como o próprio nome lembra, está descrito aqui, ele funciona sob o Blender e é um add-on escrito em Python. Só que não é só isso, é muito mais complexo, tem ferramentas que envolvem, já já vocês vão ver isso. O importante aqui é saber que essa solução, ela roda em Windows, em Linux e Mac. Deixa eu pular aqui, colocar aqui do ladinho. Bom, outros desenvolvedores que estão fazendo parte da equipe é o Dr. Issan Dakir e o Dr. Bartosz StarTech. O Dr. Issan é do Marrocos e o Dr. Bartosz é da Polônia. Ambos são excelentes desenvolvedores. E eles começaram a utilizar o Ortho com Blender, fizeram algumas propostas. E como eles têm conhecimento em desenvolvimento Python, passaram a fazer também ferramentas e estão surgindo aí ferramentas fantásticas, soluções fantásticas em cima do trabalho deles. Deixa a gente muito contente. Aqui tem um esqueminha bem simples, que descreve um pouco o Ortho com Blender, como é que ele funciona. Então aqui a gente tem o Blender, que é o sistema principal, através dele que o usuário tem acesso ao sistema. A interface gráfica é a do Blender. E aqui está o Ortho com Blender. O Ortho com Blender é um add-on que faz uma comunicação com o Blender. Originalmente o Blender não oferece algumas soluções. Por exemplo, originalmente o Blender não trabalha com tomografia computadorizada. Ele não lê. Ele até pode ler, porque ele tem suporte a alguns tipos de imagem. Independente da compactação e da geração do Daicon, ele pode abrir o arquivo e visualizar. Mais exportação, reconstrução e, de certa forma, edição também, ele não faz. Então o que a gente fez foi criar uma situação em que a tomografia possa ser lida, exportada, reconstruída e editada no Blender. A fotogrametria também, o Blender não oferece um suporte nativo. Nós criamos um suporte para várias ferramentas de fotogrametria. Você faz diretamente na interface do Blender, o que é muito cômodo para o usuário. Porque o usuário, mesmo que seja muito fácil fazer no programa, para ele é mais cômodo trabalhar em apenas um software. Não ficar pulando de um para o outro. A gente tenta evitar isso o máximo possível. Inicialmente até tinha algumas soluções que a gente fazia meio picotado, assim, fazia um programa, depois sozinho e outro. Mas a tendência é funcionar tudo isso para o Blender, para a interface do Blender. Outra coisa é o boleão. O Blender, ele faz boleão. A última versão do Blender, as últimas versões, principalmente a última, está muito boa. A boleana está excelente. Só que, em 2014, quando a gente desenvolveu até pouquíssimo tempo atrás, e até hoje, infelizmente, não está, assim, madura totalmente a ferramenta boleana do Blender. Não que ela não seja boa. É que ela não foi desenvolvida para trabalhar com modelos complexos como o que a gente trabalha. Que são modelos orgânicos. Então, a gente usa uma boleana externa, um stand-alone, que é muito bom. Ele trabalha, assim, de forma brilhante com boleanas, e a gente inseriu no Blender. A gente faz modelos, gera modelos antirretentivos, que é muito importante na área da saúde, principalmente na odontologia, né? Para gerar modelos que você pode acoplar, guias que você pode acoplar nos dentes, sem ter o problema de ter a retenção, sem ter aquele temor de você imprimir uma coisa que já é cara, imprimir demorado. E aí você chega, vai tentar acoplar lá e não funciona. Então, a gente resolveu isso com a ferramenta de antirretenção, que originalmente não tinha, e que graças a programas externos a gente conseguiu inserir no Blender. Ferramenta de segmentação, a gente está desenvolvendo agora uma ferramenta, várias ferramentas, né? Mas uma mais notória é uma de segmentação dos dentes, que ela está em evolução, né? Está no processo, está em um estágio embrionário ainda, mas ela já consegue segmentar alguns dentes. Isso é bem legal, porque facilita a vida do especialista. E claro, também a gente está gerando várias ferramentas de medidas e relatórios. O Blender tem ferramenta de medida? Tem, só que não são medidas específicas. O que a gente fez foi colocar essas medidas específicas, levantamento de espaços, de ângulos, e gerar um relatório que informa ao usuário se aquelas medidas estão dentro do padrão pretendido ou não. Então, aqui tem uma descrição, o Orthogon Blender é desenvolvido para simplificar tarefas aos usuários que não são experientes na computação gráfica e também para fornecer ao Blender potencialidades não disponíveis na versão oficial. Justamente o que eu expliquei para vocês. Agora eu vou abordar um pouquinho os conceitos e vou mostrar, apresentar alguns casos utilizando esses conceitos. O primeiro deles é a tomografia computadorizada. Beleza? Aqui nós temos uma imagem que eu adoro ela, uma imagem que foi feita com o Orthogon Blender. Aqui nós temos os slices da tomografia computadorizada, que é ela reconstruída. Vocês podem ver as densidades diferentes do tecido. Aqui nós temos uma fusão entre uma tomografia computadorizada e uma fotogrametria, que gerou essa imagem fantástica, onde você vê as cores externas do modelo e também vê a estrutura interna aqui representada por cores diferentes e os ossos, que é o tecido mais duro da estrutura. Aqui embaixo eu tenho um pouquinho de rinite, pessoal. Está dando um leve ataque aqui, se eu começar a fungar aqui ou espirrar, não ligue. Tá bom? Desculpa. Aqui nós temos algumas imagens com fusão, com demonstração de densidades diferentes numa mesma tomografia. Isso aqui é bem legal, porque permite ao usuário selecionar partes específicas e visualizar com transparências diferentes no mesmo modelo. Beleza? Então aqui está a descrição, né? Reconstrução automática do tecido mole, crano e dentes. É uma coisa muito importante. É essa aqui, ó. Da reconstrução automática do tecido mole, crano e dentes. Ela é importante por quê? Um usuário que não tem conhecimento do Threshold e outros elementos que fazem parte da tomografia computadorizada, se ele quiser, ele simplesmente seta, indica onde estão as tomografias, os slices, e o Orthogon Blender, sabendo onde está o arquivo Daicon, os slices desse arquivo, faz a reconstrução automática, reconstruindo o tecido mole, os ossos e os dentes. A gente fez um trabalho muito amplo de catalogação dos tomógrafos e através desses modelos dos tomógrafos e das características dessa tomografia, a gente consegue saber que tipo de escaneamento foi feito e fazer a reconstrução automaticamente dessas estruturas importantes, principalmente para cirurgia ortognática. Beleza? Aí tem conversão de malhas, imagens e vídeos em Daicon. Isso aqui é muito legal porque a gente não pega só a tomografia e faz a reconstrução. A gente também tem condições de transformar uma malha em um objeto 3D. Isso é bem legal. A reconstrução de voxel data que é isso que vocês viram aqui. Isso aqui não é a malha. Isso aqui, ó, essa partezinha branca aqui é a malha. Então a gente reconstruiu a malha. Essas outras partes aqui em vermelho, elas são o voxel data. Então para fazer uma analogia, para ficar mais simples a compreensão e a diferença entre um e outro, perdão, é que a malha é como se fosse um elemento sólido. Tá? ASMR. Um elemento sólido. E o voxel data é como se fosse um holograma. Você tem uma ideia do elemento tridimensional, mas ele não tem densidade. Ele não é material. Como isso aqui. Beleza? Vamos para o próximo tópico. O próximo slide, perdão. Beleza. Aqui é um projeto muito legal, que a gente envolveu essas ferramentas todas. A reconstrução de uma tomografia, a edição de malha, o envolvimento de um doador virtual. A gente pegou um doador e fez a reconstrução. E a extração de uma área de interesse, que seria o endocrânio. Que seria, grosso modo, cérebro. Para saber qual era o volume do cérebro. Esse aqui é o homem de Peraque, de 7 mil anos. Ele é da Malásia. E fizemos uma utilização massiva do ortogon blender. Inclusive o forensic on blender, que é um submódulo dentro do ortogon blender para fazer reconstrução facial. Aqui, a gente tem o que eu falei para vocês. Nós pegamos essa aqui. Esse aqui é o crânio original. Nós tivemos que fazer uma digitalização do crânio. Aí as peças estavam separadas. Foi feita uma montagem tridimensional dessas peças. Aí a gente pegou um doador virtual. Inclusive, muito obrigado, doutor Richard Gravalos, que cedeu a tomografia para a gente fazer essa reconstrução. Adequamos esse doador virtual aos remanescentes aqui, aos ossos que tinham disponíveis. Fazendo uma deformação. E, uma vez que nós tínhamos o crânio reconstruído, a gente conseguiu fazer a reconstrução do que seria o volume do cérebro. Um volume muito compatível com os humanos atuais. E o interessante é isso aqui. A gente gerou uma tomografia fake, utilizando essas ferramentas que eu citei para vocês. Então, nós pegamos objetos 3D, que são os elementos sólidos, e geramos a holografia, que seria o Daicon. Fizemos uma sobreposição de imagens. É uma sobreposição RGB. A gente ainda não está trabalhando com imagens mais complexas, com um nível maior de subdivisão. Por enquanto, é 256, que é o do RGB, mas é o suficiente para fazer essas tomografias fake, e que são muito úteis em algumas situações. Não vou entrar em detalhes, porque é muito específico e eu não listei muitos casos aqui. Esse aqui é um caso didático, onde vocês podem ver a reconstrução da tomografia, do voxel data, e a gente vê as áreas diferentes, com densidades diferentes aqui, os músculos. Tudo isso são objetos 3D, que foram convertidos em uma tomografia computadorizada. Aí a gente fez uma publicação na revista Malaya, de médica de cirurgia. Não, cirurgia não. Na verdade, é uma revista médica mesmo. Malaysian Medical Journal, alguma coisa assim. E aí saiu como editorial e fizemos a apresentação da reconstrução facial e também do levantamento do crânio. Malaysian Journal of Medicine. Acho que esse é o nome. Então, foi uma publicação. Essa é a primeira. E agora a gente vai partir para fotogrametria e rinoplastia. Aqui nós temos um exemplo de fotogrametria. O que é a fotogrametria, pessoal? Grosso modo, é assim. Você tira várias fotos da sua face. São, no mínimo, 26 fotos, pelo protocolo que nós desenvolvemos. Mas, se você quiser mais detalhes do nariz ou alguma parte específica, tem que tirar mais fotografias. E, uma vez que nós temos essas fotografias, a gente consegue digitalizar, ou seja, escanear em 3D a face ou o objeto. E colocar detalhes. Porque nós criamos também, dentro desse módulo, a possibilidade de você colocar mais detalhes, como os poros aqui, as marcas de expressão. Isso aqui, automaticamente, você já tem quando você faz a fotogrametria no Blender. Isso que é importante, no Orthogon Blender. Isso que é importante. A ferramenta original que faz essa tomografia, que a gente trabalha com vários algoritmos, ela não fornece esse nível de detalhamento que vocês estão vendo ali, da superfície da pele. Isso é feito dentro do Blender, com ferramentas do Blender. Então, é uma fusão entre essas ferramentas, de modo a fornecer um modelo com mais precisão e detalhes. Como eu falei para vocês, se vocês precisarem fazer uma fotogrametria específica em uma área, por exemplo, você quer pegar o rosto, mas quer pegar o nariz com mais detalhes. Então, vai ter que tirar mais do que 26 fotos. Aqui nós temos um exemplo do nariz. Foi muito bem reconstruído. E ele é um... não parece, mas é bem complexo. E, pelas voltas que ele dá, é difícil você achar os ângulos. Não é que é difícil você achar os ângulos. É um pouco mais demorado, porque você tem que tirar mais fotos, porque os ângulos são bem complexos. É uma estrutura bonita. Então, para você fazer a digitalização dela, dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui nós temos uma aplicação real. Muito obrigado, doutor Davi Sande Sobral, que fez a... que enviou as imagens, né? E aqui nós temos um pré e um pós-cirúrgico feito a partir de uma fotogrametria. Então, o que o especialista em rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, cirurgia plástica para o nariz, faz? Ele faz a fotogrametria do paciente. Ele vai ter o tamanho real da face. E, com o conhecimento que ele tem, ele esculpe esse nariz, como o nariz vai ficar no pós-cirúrgico. E não é só para esculpir e para ter uma noção artística, digamos assim, ou volumétrica, visual. Ele gera, desse processo aqui, a gente está vendo em branco, um guia. E esse guia, eu não vou mostrar aqui, porque as cenas têm sangue, as cenas são um pouco chocantes para algumas pessoas, mas, durante a cirurgia, ele pode ir testando esse guia até que se adeque ao que ele projetou anteriormente. Beleza? Dá uma sacada muito legal. Se não me engano, é uma ideia que surgiu lá na Turquia. E é bem, assim, acessível e simples para um usuário iniciante aprender. Então, isso aqui é o uso em rinoplastia. E nós publicamos nesse periódico, que é um periódico da Oxford University Press, que é o Esthetical Surgery Journal. É que esses nomes, pessoal, são nomes grandes dessas revistas e eu realmente esqueço. Então, me desculpe se eu me confundi. Aqui são, geralmente, três ou mais nomes. E, curiosamente, a gente fez uma demonstração, um preliminary report, mostrando o passo a passo dessa cirurgia rinoplastia. E essa publicação aqui, essa revista, ela é a número um em cirurgia estética e a número dois em cirurgia plástica do mundo. Ou seja, é muito conceituado. E a gente conseguiu emplacar esse artigo aí pelo valor técnico dele e, por ser um, imagina, um programa aberto, o pessoal abriu as portas aí para a publicação e permitiu que fosse publicado lá. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre ortognática, que é o objetivo original dessa ferramenta. Aqui nós temos um exemplo de cirurgia. Cirurgia ortognática. Basicamente, a cirurgia ortognática... Inclusive, eu deveria fazer cirurgia ortognática. Eu só não faço porque eu não tenho dificuldade, assim, grande de respiração. As pessoas que são cometidas por essas deformações faciais, vocês já devem ter percebido que meu rosto, algumas partes, assim, não são normais, digamos assim. Não está dentro da média. Isso aqui porque eu tenho uma... uma... deficiência de crescimento nessa região. Pode ver que eu falo e não aparecem os meus dentes. Eu, de certa forma, seria interessante fazer a cirurgia. E essa cirurgia, ela tem uma característica que faz dela única e muito procurada que não há, geralmente, né? Na maioria dos casos, não há necessidade de cortes externos. O que a pessoa faz é, pela boca, acessar os ossos, fazer os cortes e corrigir a posição dos ossos. Então, ela, digamos assim, prática, né? Eu não vou falar que é prática porque está cortando uma pessoa. Mas é muito mais prática do que procedimentos que você faz cortes externos. E esteticamente falando, é interessante. Estou falando como um leigo, não sou especialista nisso, só desenvolvo a ferramenta. E o fato de desenvolver a ferramenta não significa que eu faça a cirurgia. Isso é coisa dos especialistas. Por isso que é importante um grupo multidisciplinar. Mas aqui você pode ver, tem o crânio da pessoa, ele foi cortado em várias partes. Foi cortado dos dois lados aqui, na mandíbula, um corte aqui embaixo e um corte aqui na região da maxila. Perdão. E aí, você pode ver que a pessoa aqui, essa parte do queixo dela é bem para trás. Provavelmente ela tinha dificuldade de respiração por conta disso, que pressionava a via respiratória. e aqui, você vê que essa parte que estava aqui, ela foi para frente. É evidente que não fica boiando. Eles colocam uma fixação aqui, umas placas de fixação, são placas de titânio. E essa placa faz com que fique presa essa estrutura. É corrigido também o fechamento da mordida, a oclusão, que eles chamam. Pode ver que aqui estava bem aberto, aqui foi corrigido. Também aqui houve uma pequena movimentação e a pessoa passou, teve o pós-cirúrgico, foi muito bem sucedido a cirurgia. A pessoa passou a respirar bem e ter uma vida plena. E o interessante dessa cirurgia é que da mesma forma que é feita na rinoplastia, perdão, da mesma forma que é feita na rinoplastia, essa abordagem aqui não é apenas uma abordagem visual, para ele ter uma ideia do que vai acontecer e saber quantos centímetros vai ter o deslocamento. Não é isso. No decorrer do processo, o especialista, ele faz uma série de guias cirúrgicos. Aqui a gente está vendo dois guias, esse aqui que está à nossa esquerda é o guia de corte. Então ele trava nos dentes, encaixa nos dentes bonitinho. Esse aqui vai estar aberto, evidentemente, na hora da cirurgia. Então ele encaixou nos dentes e aí vai fornecer a informação precisa da onde vai ser feito o corte aqui. Então ele coloca isso aqui e aí vai ter uma informação vai ter uma informação de onde que deve ser feito o corte. No caso, o corte tem que ser feito aqui. Já que ele fixou ali e a estrutura está aqui, o corte não pode ser em outro lugar que não seja aqui. Além do guia de corte, também tem uma outra opção que é o guia de encaixe. Veja que ele lembra muito esse aqui, esse que está à nossa direita, lembra muito que está à esquerda, mas a função dele é outra. Então você cortou aquele osso, você puxa ele, encaixa nessa estrutura e aí você vai saber onde ele tem que ficar, esse osso tem que ficar e aí você chega com a placa e coloca e parafusa. Essa placa, geralmente, ela não vem já dobrada. E pensa o seguinte, antes de fazer isso aqui, o especialista pode imprimir o modelo em osso, já com pó cirúrgico, dobrar as placas nesse modelo impressa em 3D e chegar na cirurgia e simplesmente, depois que fez todo o procedimento, colocar essa placa e parafusar. Ou seja, aumenta a segurança do procedimento. Deixa eu ver o tempo aqui. Beleza. Aumenta a segurança do procedimento. Nós também fizemos uma publicação, uma revista com bom fator de impacto, que mostra a precisão, a acurácia do pré ou do pó cirúrgico em relação ao pó cirúrgico digital em relação ao pó cirúrgico real. A projeção que é feita é muito compatível e tem uma confiança muito boa. Está dentro lá do p-valor de 0.05, 0.05, 0.05. Enfim, é confiável. Dá para os especialistas se basearem nisso para fazer uma previsão, digamos assim, da deformação do tecido mole. Não é uma ferramenta para você fazer e apresentar para o paciente. É uma ferramenta para o especialista fazer as visualizações. E, claro, ele é um especialista. Ele sabe o que está fazendo. E, em tese, ele poderia fazer essas predicções, mesmo sem uma ferramenta digital. A ferramenta digital auxilia, diminui o tempo de desenvolvimento e aumenta a segurança, respeitando o conhecimento do especialista. Bom, aqui agora eu tenho um exemplo de redução de fratura. Esse exemplo eu já apresentei na Campus Pari de 2018. E eu estou muito feliz porque foi um dos primeiros casos efetivos, assim, feitos com o Orthogon Blender. Foi feito pelo doutor Ionezac. E o que ele fez aqui? Ele pegou, tinha um caso que a pessoa quebrou em duas partes o osso da mandíbula. Esse osso aqui ficou meio que flutuando. Ele fez a tomografia, segmentou os ossos, ou seja, cortou em várias partes, colocou na posição que deveria estar, na posição correta, gerou um guia de encaixe aqui com pequenos parafusos porque assim está instável. Ele precisaria colocar o guia, parafusar, e aí colocar aqui essa placa. Essa placa ele dobrou, utilizando como referência a impressão que ele fez desse guia aqui, vermelhinho. Desse guia não, dessa peça vermelhinha. Certo? Então, aqui mostra como é útil a questão da impressão 3D. como que você pode usar várias ferramentas digitais e materiais e materiais para fazer um bom planejamento cirúrgico. E eu mostrei esse caso porque posteriormente foi publicado também em uma revista com bom fator de impacto, muito bom. Esse aí é o título e ele aborda esse planejamento cirúrgico. Então, parabéns aí ao doutor Ionezac, a equipe. A gente se sente muito honrado por terem utilizado o Edom para fazer esse procedimento. Prótese facial também eu tinha apresentado na de 2018, só que tem um detalhe. Agora, o Orthogon Bender tem um submódulo próprio para fazer próteses faciais. A gente está fazendo um projeto junto a ONG mais identidade e eles fazem esse processo aqui fantástico que é pessoas que tiveram que fazer alguma extração de parte da face, seja a órbita, seja a orelha, o nariz, eles conseguem fazer a reconstrução desse projeto que eu participei, participei de outros também e devolvem a aparência da face do indivíduo que pode tranquilamente sair pela rua com autoestima, lá em cima e com a dignidade também equiparada à autoestima. Aqui tem um artigo que a gente escreveu e esse artigo ele aborda a técnica que é aquela técnica que eu tinha falado lá no início da fotogrametria que é para você colocar detalhes na fotogrametria, detalhes da superfície e isso permite com que eles possam fazer impressões de alta resolução, gerar negativos e preencher com silicone ou outro material biocompativo, acho que esse é o termo que eles usam. Então aqui também está o artigo, quem quiser ler esses artigos ou você pega pelo título aqui, pelo DOI ou você pode entrar em contato comigo posteriormente, eu vou deixar o e-mail e eu envio para você todas essas informações. Extração de cisto, isso aqui é o seguinte, isso aqui é para mostrar que o programa é bom. Eu fiz uma extração de um cisto que eu descobri que eu tinha há um tempo atrás. Aqui, sou eu fazendo a tomografia computadorizada e aí eu segmentei o cisto. Geralmente a pessoa não sente, eu não sentia nada, eu descobri porque foi, eu fiz uma consulta pós-cirúrgica lá e descobri que o cisto estava ali. E aí eu fiz o seguinte, fiz a tomografia, fiz o escaneamento intraoral e aí consegui reconstruir, aqui você vai estar vendo em vermelhinho, coloquei o escaneamento intraoral para ter uma resolução bem bonitinha aqui e uma maior precisão nos dentes. na verdade não é por causa da resolução, por causa da resolução ser mais bonitinha, é por ter mais resolução e eu poder usar esses dentes da resolução aqui como parâmetro de um guia cirúrgico. Porque o dente da tomografia, ele não tem tanta resolução, mas ele tem elementos internos. Já o guia da, o modelo advindo do escaneamento, ele tem muita resolução, só que ele não tem elementos internos. Então eu juntei os dois aqui, segmentei a parte de interesse, a raiz e o cisto e aí posteriormente a gente desenvolveu um, na verdade eu desenvolvi, porque eu falei ah, vou fazer aqui o, eu e o, e o dentista. Então eu fiz o desenho digital e o dentista fez as observações técnicas se funcionava ou não esse desenho, porque eu não sou especialista. Então aqui está o cisto, aqui a visão lateral, e aqui a visão frontal. É feito um guia que bate certinho com as dimensões do cisto aqui. Esse guia, o objetivo dele é quando o dentista pegar a maquininha conseguir inserir e pegar certinho a parte de, do cisto. E claro, esse não vai ficar boiando aqui, ele tem que ter uma base que encaixe nos dentes. Veja que os dentes, eles são uma boa referência para você fazer guia, né? Então ele encaixa aqui, acho que dois, três dentes, ele encaixa em três dentes, vai uma cobrinha ali unindo uma peça a outra, e aí quando você encaixa, você sabe certinho, olha aqui, aqui a gente vê bem, está encaixado nos três dentes, tem três cobrinhas aqui unindo ao guia principal, que, por sua vez, está nos limites do cisto. Então veja como ele fica encaixado ali, tomou-se o cuidado de respeitar o espaço da, perdão, respeitar, só um pouquinho, pessoal, perdão, perdão mais uma vez, respeitar aqui o espaço da, da gengiva, veja como ele se encaixa embaixo, né? Veja que ele, quando você tira ele dos dentes, ó, tem o sulcado dos dentes aqui, da superfície do dente, e funcionou, funcionou, e a gente criou um capítulo, já vou falar sobre a publicação que a gente faz, tá? Mas a gente criou aqui um capítulo, quem fez esse trabalho comigo foi o Dr. Roosevelt, Dr. Gabriel, Dr. Carlos, Dr. Everton, aqui você vê, ó, o guia encaixado, um pouquinho antes da cirurgia, tá? Então ele colocou na verdade não foi antes da cirurgia, foi só um teste que a gente fez prévio pra ver se encaixava certinho, a cirurgia foi feita depois. Aqui, ó, a impressão 3D dele, do guia, em alta resolução também, ficou excelente, e veja que aqui é uma publicação, é um capítulo, tem um DOI aqui, e também, evidentemente, esse livro tem um ISBN. Essa publicação faz parte da Ortoonline Mag, que a gente é um, digamos assim, um livro-revista, tá? Ele é um livro porque ele tem ISBN, ele tem a estrutura de um livro, a configuração de um livro, e é uma revista porque na prática ele segue os preceitos de um journal, de uma revista científica, mas como ele tem o ISBN, toda essa estrutura ali, ele é um livro. Livro-revista. Então, nós já fizemos dois volumes, cada volume desse tem dez capítulos, ou dez artigos, dez capítulos, formalmente é um capítulo, mas de facto seria um artigo. E é muito interessante que tem a versão, essa revista aqui, ela tem a versão PDF, que é essa que vocês estão vendo aqui, inclusive é uma ferramenta muito interessante que se chama Sphinx, quem aí é das antigas ou mexe mais com Latex, Latex já deve conhecer, que é uma ferramenta onde você escreve um texto, um código, e esse código ele pode ser convertido em HTML ou PDF. No caso do PDF, a gente faz algumas modificações na estrutura no Latex, no código Latex, para deixar um visual que a gente pretende. Mas é genial, porque você pode escrever um documento e esse documento se converter em saídas diferentes. Fica muito tranquilo, porque a maioria dos usuários gosta de utilizar o HTML, ler no próprio celular, e tem usuários que gostam mais de imprimir e ler impresso, então a gente fornece informação para os dois, sempre com a formalização do DOI e também do PDF, a exemplo das revistas científicas. Veja que aqui a gente já evoluiu a visualização do capítulo, antigamente, essa aqui já é a revista 3, o volume 3. Aqui é o volume 2. Veja que era um texto corrido, aqui a gente já fez uma alteração no Latex e temos um texto em duas colunas que fica muito mais fácil para ler, para distribuir também as imagens e se assemelha muito à versão HTML. Aqui, eu queria dar um exemplo para vocês que os desenvolvedores de algumas ferramentas nos auxiliam no desenvolvimento do Orthogon Blender, indiretamente e quase diretamente. Então, aqui é a ferramenta de segmentação que eu tinha falado no início da apresentação, uma ferramenta de segmentação dos dentes onde você importa um modelo e aí o Orthogon Blender ele faz, na verdade, o Orthogon Blender são programas externos, principalmente esse Mesh Segnet aqui, só que a gente faz todo o meio campo, então a gente pega, exporta para o formato que esse programa lê, aí esse programa gera um formato que originalmente o Blender não lia, o Dr. Isandakir desenvolveu uma ligação entre esse formato que o Blender não lia e o formato que o Blender lê, enquanto isso eu fiz um meio campo, o código que conversa diretamente com esse Mesh Segnet e a gente conseguiu e alguns problemas que deram no decorrer do processo o próprio desenvolvedor nos auxiliou lá no GitHub então a gente mandava umas dúvidas e como a gente trabalhou nos três sistemas operacionais foi uma oportunidade também do desenvolvedor ver a performance desse código nos sistemas operacionais em questão até aconteceu uma coisa muito curiosa que foi o seguinte o desenvolvimento desse código pelo que eu vi lá é no Linux porque o código lá tem várias observações falando olha, isso aqui funciona no Linux e a gente rodou e rodou mais rápido nos outros sistemas operacionais do que no Linux rodou muito mais rápido no Windows depois rodou um pouco mais lento no Mac e o Linux significativamente mais lento mas assim dentro de um tempo curto não é um problema para o usuário mas é uma informação curiosa e isso é outra coisa que a gente faz muito na revista a gente faz muitos testes faz bastante testes para ver a performance que a gente tem que saber do mesmo sistema de uma mesma solução em sistemas operacionais diferentes mais um blog aqui do café e o que está acontecendo é que nós estamos trabalhando com ferramentas que muitas vezes fogem um pouco do escopo original mas que tem a ver com esse escopo aqui nós temos um exemplo de astrofotografia feita com software livre eu comprei um telescópio enfim é uma coisa que eu gosto de fazer observar os astros e eu percebi que era muito difícil fazer fotografias da lua porque ou ou ficava com aberrações cromáticas ou não encaixava direito porque o telescópio é potente para ver a lua a lua está muito próxima digamos assim em relação a outros planetas e aí eu lembrei que tinha o Yujin Hugen dependendo como você chama que é aquele gerador de de panorama de imagens panorâmicas a partir de várias imagens e a gente utilizou ele para gerar imagens de altíssima resolução da lua tudo software livre e o GIMP para fazer algumas pós-edições lá foi muito bem cedido porque eu pensei vou utilizar vou apresentar um capítulo com isso que pode ser útil também para a área de medicina e efetivamente foi veja que aqui nós temos o capítulo 4 que foi da astrofotografia e aí trocando informações com o usuário lá do grupo ele está fazendo um doutorado mestrado alguma coisa assim mestrado está fazendo mestrado aqui o doutor Eduardo Alazen e ele estava trabalhando com lâminas tá e para fazer a visão completa da lâmina ele tinha que aumentar pouco esse na verdade ele fazia 4 imagens e aumentava pouco porque 4 imagens em uma lâmina pequena a ampliação não é tão grande e aí eu falei para ele olha você pode fazer várias imagens pequenas depois a gente junta tudo num panorama e a gente fez um teste aqui está o capítulo foi bem sucedido geramos uma imagem de altíssima resolução de 11 mil por 3 mil pixels 3 mil por 11 mil pixels dependendo do posicionamento e enfim ficou excelente e daria para fazer maior ainda só que demoraria mais porque você tem que picotar tem que fazer imagens muito pequenas e enfim se você faz muito pequeno gera muitas imagens por ser uma precisão muito grande pode ser que você pule de uma captura para outra e acaba não pegando mas a gente foi bem sucedido e quem sabe futuramente a gente não vá gerar lâminas de altíssima resolução sem a necessidade de você comprar um material muito caro um capturador muito caro para o telescópio para o microscópio inclusive está chegando um microscópio e eu quero testar ver se funciona com um microscópio de baixo custo assim como foi feito com um telescópio e aqui só queria lembrar um material que a gente fez com microscopia de força atômica que é um microscópio assim muito muito potente que trabalha com elementos realmente muito pequenos e foi um trabalho desenvolvido junto a Embrapa junto com o doutor Luciano Paulino que ele trabalha na Embrapa tem um índice H gigantesco de respeito e a doutora Cinti Caetano que trabalha também nesse laboratório de nanobiotecnologia os dois trabalham nesse laboratório e a gente fez permitiu que o Blender possa fazer importação porque assim esse microscópio de força atômica ele gera uma estrutura tridimensional ele varre um elemento claro que ele vai pegar só a face e face não retentiva também inclusive a ferramenta não retentiva ela surgiu desse projeto e lá no artigo conta essa história então ele pega uma face desse objeto transforma em 3D faz uma captura tridimensional e a gente permitiu que o Blender lesse esses arquivos e importasse diretamente foi um projeto muito bacana para mostrar que a microscopia não se resume só àquela questão ótica mas também a força atômica e a astrofotografia e etc aqui nós temos um deixa eu ver o tempo ali aqui nós temos uma situação muito interessante da nossa empresa nós temos uma empresa que é a Orta Online que fornece cursos do Orta com Blender e um dos ganha-pãos que eu faço hoje que eu trabalho é justamente fornecer cursos é um dos meus ganha-pão e esse tem me ajudado muito financeiramente mas a gente viu que tem muitos alunos que não compram o curso que leem a documentação oficial e aprendem e muitos desses alunos que aprendem se eles entram em contato com a gente e mostram um projeto que ele conseguiu iniciar e finalizar utilizando o Orta Online Blender a gente emite um certificado nós temos alunos de 17 a última contagem são 17 países esses países estão distribuídos pelo mundo e aqui nós temos um exemplo do certificado que foi feito em vários idiomas tem em português tem em turco tem em inglês tem em italiano e se quiser em outro idioma também a gente emite principalmente o pessoal que é em inglês mesmo ou vai em português porque é o idioma oficial do programa mas é só para saber para vocês saberem que se a pessoa se empenhar aprender ela não precisa fazer um curso oficial e outra informação curiosa nosso curso é só em português não tem curso em inglês e os alunos aprendem mesmo assim imagino que porque tem muita parte visual e explicação com os comandos as letras e o nome dos comandos e a pessoa consegue aprender é muito curioso isso é um assunto bem interessante talvez surja um artigo falando dessa didática no futuro bom agora vou fazer umas menções honrosas que o tempo está se escasseando está terminando aqui tem um projeto de ortognática que foi feito pelo doutor Bartosa inclusive essa ferramenta que ele que desenvolveu que é uma ferramenta que mostra todo o deslocamento das peças maxila mandíbula o queixo aumento então ele explica certinho o que aconteceu em graus deslocamento e tal muito importante essa aqui é uma outra ferramenta que foi desenvolvida no ortogon blender o doutor Bartosz também fez o uso dela que é uma ferramenta para você saber a colisão dos dentes em que partes que estão acontecendo é muito útil para os dentistas você não precisa de um modelo físico você pode pegar o digital e ver o que está acontecendo onde está tocando aqui tem um pré e pós cirúrgico para ver como é que vai ficar o posicionamento dos dentes como é uma coisa bem técnica perdão pessoal como é uma coisa bem técnica melhorou os especialistas eles não em algumas vezes eles não não precisa ter a cor do dente a cor de gengiva eles já sabem o que tem que acontecer e aqui é só para visualizar de modo rápido o que vai acontecer no pré e pós cirúrgico aqui tem um projeto do doutor Dong Ngok que é do Vietnã um pré e pós cirúrgico também do Vietnã ele aprendeu no curso em português e o polonês aqui o doutor Bartosa aprendeu também no curso em português aqui tem o doutor Gabriel Duran da Colômbia isso aqui é um guia bem complexo que é para a pessoa poder fazer a cirurgia sem o guia intermediário não entendi muito bem como é que funcionou mas eu sei que é bem complexo porque o guia intermediário ele é necessário eu não vi o passo a passo dessa cirurgia mas eu sei que é algo complexo e ele fez algo assim muito interessante para que funcionasse aqui nós temos outro exemplo aqui é um pouco mais simples onde tem um deslocamento da parte inferior veja que aqui aqui está bem deslocado para a nossa direita e aqui ele centralizou os dentes está vendo se a gente passar uma linha aqui aqui é o centro dos dentes a parte de baixo está muito para o lado do nosso direito e aqui ele corrigiu veja que tem vários guias aqui também que ele utilizou placas bem complexo aqui também outro trabalho do Dr. Gabriel da Colômbia onde ele fez uma fusão entre a malha a malha seria o elemento sólido elemento sólido e o voxel data que são os slices aqui ele optou por visualizar os slices no lugar da tomografia toda aqui também é tomografia e slices e essa ferramenta aqui ela foi desenvolvida pelo Dr. Issam da Kir que é uma outra opção que você tem de visualizar tomografias no Blender teve acho que três ou quatro ferramentas que eu desenvolvi e essa que o Dr. Issam desenvolveu que é fantástica e se tudo der certo a gente vai utilizar ela no futuro como padrão aqui tem outro caso Dr. Cleober Bueno Dr. Paulo Domingos que é uma redução se eu não me engano de fratura eu desenvolvo o programa não sou especialista nessas áreas mas veja que aqui está bem deslocado quebrou aqui a mandíbula e aqui foi corrigida essa mandíbula então é isso pessoal o tempo pode dar uns dez minutos para o pessoal perguntar que é de praxe gostaria de agradecer a todos pela atenção o e-mail de contato é esse aqui o site meu pessoal é aquele ali se você tiver mais dúvidas ou queira saber mais sobre o curso você pode entrar em contato direto que aí eu envio para vocês as informações queria agradecer pela atenção mandar um grande abraço a todos e dizer que estou à disposição caso haja alguma dúvida até mais pessoal obrigado tchau 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 tchau